A nossa deputada federal, Jô Moraes, da Pátria Brasileira! Jô Guerreira da Pátria Brasileira! Jô Guerreira da Pátria Brasileira! Muito bem! Agora, então, passo a palavra para o nosso camarada, presidente da Fundação, Renato Lávio. Boa noite, companheiros e companheiras. Para mim é sempre uma grande alegria vir aqui ao meu horizonte e participar de um debate, de uma conversa, de um diálogo com vocês. A evolução, companheiros, do processo de globalização financeira, é importante também a gente compreender como uma tendência do sistema internacional. Como vocês sabem, a crise que surgiu em 2008, ela passa hoje por uma terceira fase. A UNCTAD, que é o organismo da Nações Unidas, prevê agora, na terceira fase, uma situação talvez mais dramática e mais complicada de maior abalo. Isso é exatamente uma organização da Nações Unidas que está dizendo, voltada para a questão do desenvolvimento econômico, do comércio. Nós temos um companheiro economista que acha que a terceira fase é caracterizada pela estagnação. Portanto, é uma crise que não se resolveu ainda a saída dela. É uma crise, portanto, que já chega aos oito anos sem saída. E, portanto, evidentemente que isso influi no conjunto da globalização financeira. Porque, na realidade, essa é uma situação, portanto, da imposição da oligarquia financeira, que é global, impondo essa globalização financeira. Só que essa crise leva a crise também à globalização financeira. E nós estamos vivendo uma fase em que essa crise se estende para um plano mais global da globalização financeira, portanto. Do ponto de vista econômico, é estagnação. E do ponto de vista político, é o exemplo de duas eleições importantes no mundo, que eles são o Reino Unido, Brecht, que separa o Reino Unido da União Europeia. Essa é uma questão, portanto, que tem um efeito muito grande, um efeito impactante na União Europeia. E as eleições de Trump nos Estados Unidos. Isso aqui é um transbordamento da crise econômica para o plano político. Porque, geralmente, a crise econômica, logo, ela não tem um transbordamento político. Leva um certo tempo. Começa agora o transbordamento político. Por quê? Porque os trabalhadores, o povo, não está aceitando esse modelo de sociedade imposto pela globalização financeira. O que é que vem, portanto, acontecendo nos Estados Unidos e na Europa? É, evidentemente, camaradas, essa situação de que esse modelo imposto pela globalização financeira leva exatamente a essa rejeição do modelo de sociedade. que é um modelo de sociedade, como eu disse, imposto pela oligarquia financeira. E aqui o resultado da eleição nos Estados Unidos, dito de forma muito resumida, reflete exatamente essa situação de crise do capitalismo. O mais importante aqui é que essa crise do capitalismo, que chega ao nível da globalização financeira, ainda não encontra uma saída progressista. A saída, entre aspas, vem pela direita, vem até pela puta direita, ou até por correntes proto-fascistas. E isso aconteceu nos Estados Unidos, porque não existe vazio na política. À medida que existe esse vazio, a direita entra também. Isso é importante compreender na situação dos Estados Unidos, porque a questão do governo Trump é exatamente responder à indignação do povo a esse modelo imposto pela globalização financeira, que deixou de lado os trabalhadores e as camadas da classe média mais pobres. Essas foram abandonadas. evidentemente que ele falou para essa urgência. Porque a parte liberal, digamos assim, a parte neoliberal, liberal, ela não levou em conta esse drama, essa exigência dessa camada pobre e trabalhadora. Isso não levou em conta isso. Abandonaram. Não houve nesse ensejo a possibilidade de uma corrente progressista avançar. Podia ser o Sanders, mas foi derrotado no próprio partido dele. Então ficou exatamente para a direita responder essa questão. É assim exatamente que nós entendemos. E isso não é inédito. Isso não é inédito. No século passado, século XX, pessoal, tanto na década de 20 como na década de 30, nós temos exatamente ações da direita respondendo à crise daquela época, tanto na Itália como na Alemanha. Foram dois exemplos importantes, que é muito bem tratado por Gramsci na Itália e muito bem tratado também por um marxista aqui, que é muito possível, quer dizer, já faleceu, mas tem um grande prestígio, que é o Mariátero. É um ano que também faz um trabalho interessante sobre o desenvolvimento fascista na Itália. Então isso também aconteceu já no século XX e nessa situação, às vezes, aparece no primeiro momento a direita. É a direita exatamente que vai respondendo às exigências populares. As forças progressistas mais avançadas, nesse primeiro momento, não é ela que dá as cartas. Então isso não é inédito, isso que está acontecendo, portanto, agora. É isso que eu quero dizer. Por isso mesmo, nós temos que entender que há uma contradição nos estratos dominantes do capitalismo. Eles começam exatamente a entrar em choque entre a visão liberal e uma visão autoritária protofascista. É isso que aconteceu nos Estados Unidos. Essas contradições, portanto, entre os estratos dominantes abrem caminho de volta ao nacionalismo. É evidente que é importante a gente considerar o nacionalismo de direita e o nacionalismo que nós defendemos. O que eu digo é que há contradições entre eles. Abre caminho para um nacionalismo de país como o nosso, de país em vir de desenvolvimento. É isso que eu quero chamar a atenção. A gente tem que compreender isso. Abre mais caminhos para isso. O nacionalismo de Trump não é o nacionalismo que quer defender a soberania do país, que quer exatamente fazer com que a gente saia de uma imposição de divisão internacional do trabalho, que é a realidade de um país como o nosso. Não. Esse nacionalismo de Trump é um nacionalismo, a diferença básica é que ele ataca as próprias nações. É um nacionalismo que ataca outras nações. Veja o exemplo dele em relação ao México. E, geralmente, nações débeis. Isso não é o nacionalismo que nós defendemos. É o nacionalismo da direita. É aquilo tudo que é a imagem daquele país ser um país grande, forte. Não existe democracia, praticamente, essa é a realidade da direita. E que as outras nações podem ser esmagadas. Ou seja, ele quer salvar a nação dele. Não é por acaso que o Trump diz que quer voltar à América grande, etc., etc.? A visão é essa. Agora, é preciso a gente compreender que, nessa fase de contradições entre eles, a gente pode aproveitar o caminho para voltar com mais força sobre a ideia do nacionalismo. Da consciência nacional, sobretudo, para os países em vir desenvolvimento, que precisam de soberania para esse desenvolvimento. Um outro aspecto da realidade do sistema internacional é essa viragem da América Latina, que foi uma viragem progressista. Começou com Chaves, já no final da década de 90, e, a partir daí, veio o caminho. Ora, essa fase progressista de mais de 15 anos, companheiros, nós estamos, hoje, diante de uma outra situação, diante de uma contra-ofensiva conservadora sob o comando dos Estados Unidos no continente. Isso é importante para a gente compreender também a situação nossa. Na realidade, pessoal, essa é uma questão, portanto, que os Estados Unidos visam, com essa contra-ofensiva, desestabilizar os governos de esquerda e progressista aqui no continente. Aonde se chegou ao poder, eles procuram exatamente estabilizar. É a fase da contra-ofensiva deles. Por isso, que a ruptura insonal no Brasil é no sentido de reverter o papel de pivô que o Brasil jogava nisso. Não é só a questão do papel que o governo Lula e Dilma tiveram aqui no Brasil, mas é o papel de pivô que o Brasil jogou no continente, no sentido de sustentar essa fase de governos democráticos, progressistas e de esquerda. Então, é atingir o pivô. Bom, para vocês terem uma ideia, o Brasil tinha um papel importante, por exemplo, o BNDES, só para citar o exemplo do BNDES. O BNDES tinha projetos importantes de integração física no continente, que era uma forma de você ter um poder de desenvolvimento nacional e regional associado. Isso é que daria uma grande força de poder, de um novo poder, que assente que não é o Brasil só, é o Brasil e a região. Nessa visão de um mundo multipolar, a gente podia jogar um grande papel também nesse sentido, no sentido de uma nova ordem. Por isso, companheiros, que o papel do Brasil foi muito importante nisso. E quem que eles atingem mais? O segundo país mais importante, que é a Argentina, ou seja, até fenestra os guichos, que teve um papel progressista muito grande no Argentina. E a Venezuela, que é o outro país importante e que conseguiu avanços maiores ainda em termos de transformação democrática, nacional, etc. Portanto, está no contexto da contra-ofensiva, que é outra tendência importante que a gente vai levar em conta para compreender a situação nossa. Por isso, companheiros, eu procurei relatar essas questões das tendências do sistema internacional. A tendência, portanto, ao surgimento de novos polos de poder, a crise do capitalismo, que eles não conseguem resolver até agora, levando à crise, à globalização financeira, neoliberal, etc. a resposta já política a isso, dentro da própria classe dominante e burguesa, e a contra-ofensiva na América Latina. Então, isso são aspectos, é isso que eu quero resumir aqui, para mostrar o impacto disso tudo na realidade brasileira. Então, a gente começaria vendo quais as consequências e os impactos dessa situação atual no Brasil. Nessa fase atual da crise global do capitalismo, atinge de cheio países como o Brasil, isso sobretudo a partir de 2012. Você sabe que em 2008 a gente ainda tirou de letra, porque ainda existia um certo boom de commodities. Mas a partir de 2012, a crise que continua, como eu falei, eles não conseguiram sair da crise, essa crise, portanto, atinge mais diretamente os países em vías de desenvolvimento, desaba todo aquele boom de commodities que a gente ganhava com isso na questão do minério de ferro e da soja. E o ritmo da China diminui também, que era muito importante na nossa relação internacional. A China passou a ser o parceiro mais importante do Brasil. é o primeiro parceiro comercial do Brasil. Era os Estados Unidos. Passou a ser cheio. Diminui o ritmo também, isso tem impacto sobre nós. Como também com a China. É importante a gente compreender dentro desse impacto uma questão que é pouca abordada. É que vocês sabem que na luta contra a corrupção, sobretudo esse aparato que tem se dirigido na luta contra a corrupção, a Operação Lava Jato, fez um trabalho junto com os Estados Unidos o tempo todo. E aí uma comparação. Os Estados Unidos adotou adotou meios, que é exatamente fugir as regras do direito, fugir, ou seja, fugir dos fundamentos do direito, aquilo que é fundamental como direito individual, etc, etc, para justificar os fins que era exatamente a guerra contra o terror. Então, a Lava Jato aproveitou, digamos assim, a mesma concepção que era utilizar os meios de você não levar em conta mais, digamos assim, aquilo que é fundamental como norma do direito, passando por cima ali, para justificar os fins que seria não a guerra contra o terror, mas a guerra à corrupção. Ou seja, ele comparou com os Estados Unidos e viu que os Estados Unidos fez isso na guerra contra o terror. Até a tortura nos Estados Unidos começou a fazer. Tortura, por exemplo, usando a base de Guatana no Manicua para fazer isso. E com leis secretas, a Dilma teve a penúltima vez lá numa delegação e procurou a Dilma, a presidenta Dilma, os Clinton, para justificar que o Obama não era ele que estava comandando todo aquele processo de espionagem que era feita sobre o nosso país, espionando, inclusive, a própria presidenta da República, não sei se lembra disso, que a Dilma até cancelou a viagem lá. Aí foi uma explicação, tem leis secretas, tribunais secretos, é do sistema. O prefeito da República não pode mudar isso. Por isso que todo esse trabalho, digamos assim, que é um trabalho, portanto, ostensivo de espionagem que foi feita sobre países importantes que eles consideram como alvos como a China, a Rússia, o Brasil também estava nesse meio, considerado como um país importante. E tudo isso era feito de forma secreta. Aí os direitos mesmo, fundamentais, tudo isso era deixado de lado para justificar a luta contra o terrorismo. Agora, eles usaram esse expediente no Brasil para justificar a luta contra aquilo que exatamente eles consideram uma questão mais importante hoje que é a luta contra a corrupção. então isso pouca gente levanta. É uma questão também desse impacto da situação sobre o Brasil. A ruptura democrática, eu não vou falar sobre isso, apenas é para pontuar, implanta exatamente uma velha ordem antidemocrática, antinacional, antiprogresso social. O que é importante aqui, companheiros, é que é uma posição de direita em toda linha, em toda linha. Isso é que eu quero situar aqui, não foi simplesmente, companheiros, a implantação de uma ordem conservadora em alguns aspectos, mas em toda linha, na economia, na política, na saúde, na educação, em tudo. É uma tentativa de revolver o que foi feito. Esse é o aspecto que eu quero fuzar. Aqui eu queria salientar a metodologia de análise que a gente poderia ter para analisar o curso político do Brasil. Essa experiência de quase 13 anos é que, às vezes, a gente pega setores. Ah, no terreno econômico foi isso, no terreno político foi aquilo. eu acho, companheiros, com metodologia importante a gente analisar o processo da luta política e ideológica entre a reação às forças de direita e as forças de esquerda e progressista. É a partir da análise dessa luta política e ideológica que a gente vai compreender como eles conseguiram avançar e como nós fomos perdendo o nosso poder. Porque é claro, companheiros, que é importante considerar que nós chegamos a ter a hegemonia política. Porque se nós não tivéssemos hegemonia política, nós não íamos eleger sucessivamente quatro presidentes da República. isso nunca aconteceu na história política brasileira. Uma mesma corrente política eleger sucessivamente quatro presidentes da República. Então, nós tínhamos sim hegemonia política. Se você considera exatamente até o começo do segundo governo Dilma, essa hegemonia existia. Essa hegemonia foi minada, foi sendo minada e foi derrotada. É por aí que a gente analisa os erros, as lacunas, como o inimigo atuou. Eu acho que essa é a forma metodológica mais clara de que a gente ficar pegando parcialmente questões econômicas, questões políticas, questões na ordem social, etc, etc. Claro que tudo isso vai dar aí, mas tudo foi motivo de um embate ideológico, companheiros, e político que eles tiveram melhores condições de nos enfrentar instrumentos muito potentes que nós não chegamos a ter, que essa foi outra grande ilusão nossa. Instrumentos como grandes instrumentos de propaganda. Na realidade, eles chegaram a ter e tem até hoje o absolutismo dos meios de comunicação. Então, essa é uma questão, companheiros, que me parece muito importante. até mesmo a reeleição da presidenta Dilma já se deu num quadro, que aí já é num quadro, portanto, de minar a nossa hegemonia. Para vocês terem uma ideia, eu vou falar isso aqui mais no fim, é que 2013, junho de 2013, é quando começa a virada. Não sei se você lembra das manifestações de 2013. É quando começa a virada, a virada política. e ao mesmo tempo de uma virada econômica também, que é a tentativa de Dilma de manter a competitividade, atuando numa estratégia até de diminuir juros, de tentar fazer com que o real fique mais competitivo, etc, etc, ela não consegue e esses agentes econômicos vão lhe deixando e abandonando o governo. E ao mesmo tempo, do ponto de vista política, as manifestações de 2013. que são manifestações, eu vou falar isso mais retintamente no final, que tinham duas ordens de reivindicações. Reivindicações pelo lado conservador e pelo lado daquelas forças novas que queriam ir mais adiante. Então, numa situação dessa, bombeiros, quando o Dilma termina o primeiro mandato e começa o segundo, a gente ainda consegue vencer por uma diferença pequena, mas com uma vitória que a gente sai na defensiva, já pensou, você alege, é a quarta vitória, quer dizer, a quarta vitória do povo, por uma diferença pequena, ganhamos, e a gente já ganha na defensiva, você vê como a situação já vinha sendo minada, como a situação se tornou mais difícil. E, evidentemente, que é essa situação que a gente vai analisando por aí, além do papel da Operação Lava Jato, que atuou como um relógio. A Operação Lava Jato atuava nos momentos assim, mais decisivos para dar impulso ao próprio impeachment, depois aconteceu isso. Vocês veem aquelas gravações que o Moro mandou divulgar, gravações que não podia ser divulgada porque estava a presidenta em jogo com o Lula, ou seja, foi exatamente para criar um clima favorável para o avanço do impeachment no Brasil, além de outros que exatamente exageram dessa maneira. Por quê? Correr para divulgar, o juiz não tinha nessa competência o juiz primeiro-ministrante, era coisa do supremo. Por isso mesmo, esse processo da Operação Lava Jato atuou como um relógio político, passou a ser um motor da instabilidade política. Qual é a estratégia exatamente que eles usaram? Na realidade, tinha uma parte aparente e uma parte real. A estratégia, ela não visava propriamente, compreendido, a luta contra a corrupção. A luta contra a corrupção foi usada como um expediente, como um álibi para justificar seu verdadeiro objetivo, expurgar a direita, a esquerda, expurgar a esquerda do centro do poder político. Isso, de qualquer modo, a qualquer custo. Esse era o objetivo. O objetivo deles era esse, tirar a esquerda, expurgar a esquerda. Ou seja, a luta, a luta contra a corrupção foi usada exatamente como um álibi. Como também o golpe de Estado aplicado, por isso que nós chamamos o golpe de Estado, porque foi realizado por poderes. Quem realizou o golpe de Estado foram os poderes do Estado, o Parlamento, o Congresso Nacional, com a conivência do poder judiciário. Então, foram poderes de Estado. Alguns dias seguintes que o golpe de Estado foi feito pelos meios de comunicação, pela Globo. Não. Esse foi um instrumento que foi importante que eles usaram, instrumento de propaganda. mas quem realiza o golpe, o golpe de Estado, são os poderes. E, no caso, desse golpe de Estado, é um golpe de Estado em que os dois poderes tiveram um papel importante, que é o poder do Parlamento, um golpe parlamentar, com a conestação do poder executivo do Supremo Tribunal Federal, etc. É importante também a gente analisar que esse processo foi criando, dentro da ordem democrática, dentro da ordem do processo democrático, foi criando uma espécie de ordem política autoritária e crescentemente de medida de exceção. Essa é uma questão que vem estudada hoje por vários juristas. eu nomeio aí o Pedro Serrano porque ele se dedica a essa questão. Já tem dois livros exatamente que trata ali. Ou seja, é o crescimento do Estado de exceção dentro do Estado de direitos. E isso vem acontecendo, desde o golpe e pós-golpe. Essa é uma realidade, portanto, que é norma no processo dos golpes e dos domínios das forças conservadoras. É preciso também a gente se atentar para isso. É o Estado de exceção que cresce no seio do próprio Estado de direitos. O mais devastador, companheiros, eu saliento isso aqui, é que a orientação que passou a prevalecer a uma nova ordem que é imposta é estranha ao interesse nacional do povo. você sabe que toda essa ordem que eles estão impondo não passou pela soberania popular. Não foi feito através de um programa submetido ao povo. Isso não aconteceu. Então, numa situação dessa, pessoal, o que é que acontece? É que é estranho ao povo toda essa ordem imposta. e eles não podiam fazer isso através da via eleitoral, só através de um golpe mesmo. O povo ia rejeitar isso. Foi exatamente a forma que eles encontraram. Essa orientação liquida com a perspectiva nacional, ou seja, liquida com aquilo que nós consideramos o mais importante, nós vamos tratar isso na alternativa logo depois, que é um olhar próprio e seguir o caminho próprio de desenvolvimento do nosso país. Isso é fundamental. Olha o exemplo da época de Getúlio, o próprio Juscelino Kubitschek. Seguiram o caminho próprio, tinham o olhar próprio para o desenvolvimento nacional. Nós não estávamos submetidos, não é uma coisa em que a gente estava completamente dependente, subalterno. Agora volta tudo isso. Ou seja, há uma questão nacional, portanto, de uma exporiação comandada de fora. Comandada de fora. Uma condição, portanto, imposta pela divisão internacional do trabalho, que é exatamente essa drenagem do aquilo que é efetivo no país. O que essa gente drena para fora é muita coisa. Ou seja, não é só essa questão, portanto, companheiros, da drenagem do excedente efetivo, até pelo excedente potencial, que às vezes a gente nem calcula. Por exemplo, a remessa de lucros. É gigantesco se manda para fora. Como também essa questão da relação dos juros aqui, com juros tão altos, que você favorece o cara vir fazer exploração do dia para a noite do país. Tudo isso que é uma treinagem muito grande, que na década de 50 chamava bomba de sucção para fora. Então, essa é a questão nacional. Essa questão nacional, portanto, é uma questão importantíssima para nós. Na compreensão nossa, pessoal, nós não podemos separar a questão nacional da questão do neoliberalismo. A questão nacional implica o que a gente chama hoje de uma neocolonização. Neocolonização e neoliberalismo são duas faces de uma mesma moeda. Reparem vocês que da década de 80 para cá, a gente foi deixando a ideia da neocolonização. O aspecto era só o aspecto democrático e do progresso social. Mas a questão nacional é muito importante porque é uma treinagem, é uma espoliação que é feita de fora. Então, esse é o problema importante porque a neocolonização hoje é caracterizada não como colonia-lima antigo. O que é o colonia-lima antigo? É aquele que você fazia sobre intervenção militar e uma atuação política direta no país. Agora, não. É uma neocolonização que a gente chama econômica, tecnológica e judicial. Essa é a neocolonização de hoje. Talvez mais sofisticada ainda de que a colonização antiga. Então, é importante a gente não separar a luta contra o neoliberalismo da luta contra a neocolonização. Esse é um aspecto importante, companheiros, na visão estratégica nossa. nacional. Porque uma coisa está intimamente ligada, sobretudo, em países de desenvolvimento, em países que, na divisão internacional do trabalho, está subordinado a essa realidade. Para que a gente possa ter soberania de desenvolvimento, é importante levar em conta a questão nacional. Esse é um problema, portanto, fundamental. Eu queria, aqui, companheiros, passar por uma questão que eu acho que eu passei muito rapidamente, mas eu já posso dizer que é um problema também que é muito importante. É que esse governo tem, além de, além dele, dele desmontar uma base inicial de um projeto nacional associado com a região, ele se atrela à tendência indeclínio do mundo e, tardiamente, qual é a tendência indeclínio? Essa é a tendência que eu falei exatamente de um indeclínio relativo da hegemonia estrutural dos Estados Unidos. Ora, essa é uma tendência do sistema internacional indeclínio. então exatamente ele se limpa a essa que se separa exatamente daquela tendência que é a tendência de novos povos de poder e que é a tendência que abre caminho para uma nova ordem mundial. Então, esse é um outro aspecto também importante que é preciso a gente frisar dentro dessa visão nacional. Aqui, companheiros, na questão da alternativa, primeiro, é importante a gente abordar a resposta imediata. Porque aqui eu separo a questão da alternativa em duas partes, uma resposta imediata e uma alternativa estratégica. Porque a alternativa não quer dizer só que a gente vai responder imediatamente. A gente tem que ter um rumo, tem que ter uma visão estratégica da alternativa. o governo, aí, muito rapidamente, esse governo tem escasso apoio social. Não tem nenhum apoio popular, praticamente, é muito linguado o apoio social dele. Nas últimas pesquisas, ele tinha 9, 10% ou as opções. Essa situação abriu uma crise política insonal. se chegou a uma situação de uma crise insonal de muita incerteza política. Por quê? Porque existe uma disputa entre poderes. Surgiu um vazio político e outros poderes entram disputando. Hoje, você vê uma força muito grande do poder judiciário junto com o Ministério Público federal. Ou seja, isso leva exatamente a instabilidades institucionais. serviu aquele fato do Senado, dos carnavales do Senado, não sei o quê, o presidente do Senado tentou reagir, etc, etc, que parece uma coisa que não nos interessa, mas eu acho que tem importantes contradições entre poderes. Chegou a isso, numa estabilidade insonal grande que leva ao descrédito, leva à insegurança até do investidor. Eu pergunto para vocês, qual o grande investidor que quer investir no Brasil numa situação de instabilidade sional como essa? Grandes investidores, etc. Então, isso tem um impacto também muito grande. É importante a gente considerar isso. Agora, prevalece entre eles também essa ideia de que a retomada do desenvolvimento econômico vai ser difícil, mais demorada de prolongada. Porque eles diziam o seguinte, vendia para o povo de que eles chegando ia mudar, ia reverter a situação, etc., etc., não é bem assim. É outro aspecto também da dificuldade deles, até hoje, a retomada econômica, quando eles conseguirem, vai ser gradativo e por longo prazo. E mesmo assim, fazendo, digamos assim, essa desmontagem toda. agora, prevalece a tendência entre eles, essa é a opinião nossa, de que é melhor manter o Temer, porque em uma situação de tanta instabilidade, de tanta insegurança, aí tira novamente o Temer para botar outro, isso cria uma instabilidade maior ainda. Imagine, é aquilo que a presidenta Dilma chamou de golpe dentro do golpe. Mas o problema é que eles vão ter que segurar o Temer, mesmo com essa questão de, por exemplo, o Tribunal Superior Eleitoral poder caçar a chapa e aí caça o Temer também, tudo isso já é um acordo entre eles, pessoal. Um acordo exatamente para livrar o Temer. Livrar o Temer. E hoje é um acordo do consórcio que deu golpe, que não é só o poder judiciário, não é só também dentro do legislativo, mas é também no meio é comum 500 empresários. Não sei se vocês viram a entrevista do presidente do Bradesco, de Trabuco, agora em Davos, entrevista que saiu no jornal O Valor. Ele disse o seguinte, não, situação, pouco a pouco nós vamos recuperar, o governo tem até tomando medidas que tinha que tomar, e disse o seguinte, esse ano 2017 vai ser dois anos em um ano, porque o primeiro semestre ainda vai ser difícil, mas a partir do segundo semestre a coisa de lanta, não sei o que, que depois de um barque desse, que a gente estava no poder, e uma conta exatamente derrocado desse poder, instituído desse poder, que imediatamente a gente se reorganizar, enfrentar, etc, etc. Isso foi feito em parte, e já foi feito, coisas assim interessantes, importantes, depois do golpe. Ou seja, naquele primeiro momento ainda teve manifestações de ruas, agora a gente tem que acumular na resistência, na defensiva, e aí o que a gente tem que fazer? Logicamente, juntar coisas, porque se a gente fica pensando que é nós sozinhos, ou a esquerda sozinha que vai enfrentar isso, vai ser mais fácil ele nos golpear, num momento como esse, essa é a compreensão nossa. A tática é enfrentar acumulando força, juntando o máximo de força, juntar todas as forças possíveis de serem juntas, todas. Essa é que deve ser a iniciativa de nós, e não o contrário. Ou seja, já que eles vieram para cima da gente, não vão responder tá com a tática, é a mesma coisa que numa batalha você diz, olha, um exército grande vai no CK e tal, então não vai responder tac, tac com esse exército. É para ser derrotado. Ou seja, é uma visão ao contrário. Uma hora como essa, nós temos que juntar forças, todas, forças possível, democrático, progressista, nacionalista, o diabo. Porque se não fizer isso, não respondendo a esses interesses, ficando só as bandeiras da esquerda, nós não vamos juntar ninguém. Não vamos juntar ninguém. Por isso que nós defendemos que o momento atual é de uma frente ampla, democrática, pela soberania do país, olha o que estão fazendo com a Petrobras, entrega a nossa... É tudo concreto. Democracia, porque estão aumentando o estado de exceção desde o estado de direito. Esse troço não tem mais democracia. Ou seja, o próprio estado de direito foi bem impediado desse jeito. Como também, companheiros, eles estão acabando com as conquistas sociais. É preciso exatamente defender o direito e a conquista social. É só as bandeiras. É só as bandeiras. Para uma frente ampla e as pessoas dignas, até mesmo gente que no tempo de discussão política de esquerda está compreendendo isso. Foi assim na luta contra a ditadura militar. Para vocês terem uma ideia, pessoal, do período da ditadura militar de 64, eles têm um período de ouro que é do milagre econômico. Imagina a gente mentindo nisso. Vocês que viveram esse período, eu estou vendo aqui vários, a Jô, ou seja, a Jô porque a Jô é simbólica aqui, né? A Jô é da minha nação. E aí, companheiros, nós tivemos que nesse momento fazer um grande esforço de unidade, juntar forças. E naquela realidade da ditadura clássica, militar, os espaços eram deste ano. Nesse agora, que tem sua particularidade, esse tipo de gol, nós ainda temos um espaço no parlamento. Vejam bem, somos minoria, extremamente minoria hoje, mas temos um espaço no parlamento. então, nós temos que explorar a possibilidade desse espaço tudo. Então, essa é uma outra questão, não só juntar todas as forças, como também explorar todos os espaços e brechas possíveis. É assim que nós estamos, pessoal. Não compreender isso é não compreender então a situação que nós estamos metidos. E é dessa maneira. eu disse aqui que o povo também vai compreender que foi enganado. Isso é um caro de cultura importante para a existência, pessoal. Tudo isso vai crescendo, isso vai ganhando força. É uma forma importante da gente fazer isso. Aí eu entro na questão da frente de esquerda e da frente ampla. Pessoal, frente de esquerda e frente ampla, a gente entende da seguinte maneira nesse momento. é a frente ampla um objetivo chave da esquerda. Porque se a esquerda não defende a frente ampla para acumular força, ela não vai dar consequência a essa frente ampla. E ela deve se jogar nessa frente ampla. É raro você dizer que tem uma frente de esquerda paralela a uma frente ampla, uma se contra a ponta a outra. Aí nós vamos confiar o diálogo. Errado. Ou seja, se a esquerda não compreende que a gente tem que se juntar para fazer uma ampla frente democrática, patriota, nacionalista, até empresário que hoje está compreendendo que isso não é o... Ou seja, se a esquerda não fizer isso, pessoal, a esquerda não fizer isso, nós não vamos almoçar, não vamos juntar força. Então, não é contraditório a frente de esquerda ser hoje a defensora principal da frente ampla e não concorrer com a frente ampla. Então, tem duas frentes, então uma fica pela esquerda, outra tenta ser uma frente ampla, essa que fica pela esquerda fica na esquerda, não vai adiante, não vai ampliar força. Então, é essa questão, assim, nós entendemos dentro dessa dialética. Esse é o problema constante e da mais é importante. A frente do Brasil popular, a frente do povo sem medo, que foi um fator importante na mobilização, mas mobilizava basicamente militante, Militante. Militante, mais amplo, etc., que voltou, trabalha militante. Ou seja, a massa de trabalhadores não foi mobilizada. A massa popular da esquerda não foi mobilizada, mas foi um trabalho importante que a gente fez. Então, essa amplitude é fundamental para a gente voltar a ganhar força. E aí, tem uma bandeira que é imediata, que é as eleições diretas. As eleições diretas passam a ser uma bandeira imediata. Por quê? Diante da crise, ao nível que a crise chegou, é importante a gente compreender que é preciso o povo saber que ele tem que voltar a ser. O povo tem que ser consultado. A soberania popular tem que exercer o seu papel, sobretudo, pela dimensão da crise. Não tem outra saída. Daí, a eleição direta, o mais rápido possível, se ele já puder fazer a eleição direta esse ano, ou então, antes de 2018, que a gente tem que preparar essas condições. E aí, entra um outro fator. O golpe ainda está em custo. O golpe ainda não foi consumado. Por quê? Porque consumar o golpe, ir até o fim, significa o quê, pessoal? Liquidar Luiz, em Márcio, Lula, da Silva. O golpe ainda não é terra. Por quê? Se a terra vai desmontar tudo o que a gente fez, não é só um programa que está sendo desmontado. Não é só, pessoal, essa narrativa que compõe o que a gente fez. É o líder também. E, sobretudo, o líder mais importante desse período histórico. Não é por acaso que o Lula, ainda nas pesquisas, aparece sempre na frente mesmo com esse bombardei, todo com esse maneiro. Bombardei que atingiu a família, a mulher, o filho. A mulher, acaba exatamente de falecer, porque ele vive numa tensão gigantesca. Ele vive exatamente numa situação que ela mesmo não conseguia até descrever como dizia Lula. Foram para a casa de Lula, se lembra aquele acontecimento que eles fizeram no DEPET, para ver como prendiam Lula, fizeram aquele mandato, aquele mandato, que é o mandato de prisão, de contas, para Lula, para depois levar para a política, para o aeroporto, etc. Mas a reação foi muito grande. eles sentiam uma coisa. Mas antes eles foram para a casa de Lula e mexeram a casa de Lula toda. O quarto dele, o quarto da esposa dele, tirava o colchão, fizeram diálogo. Então ela se sentiu muito humilhada da Lula. Lula disse que a partir daí ela ficou muito triste e muito impactada com o filho, com a bênção. Então, companheiros, numa situação dessa, o golpe só vai até o fim mesmo dos objetivos dele quando eles detonam a Lula. Por isso que uma das bandeiras também imediata hoje é a defesa do direito político de Lula. Essa é uma luta democrática. Faz parte da luta democrática. A defesa do direito político de Luiz de laço de Lula. Então essas são as questões imediatas. Eleição direta, direitos turísticos de Lula, a denúncia do interaquismo, o desmonte do início do projeto nacional, regional também. Vocês sabem que o BMS retrocedeu 20 anos já. Está no nível de 20 anos atrás. Imagina, conheço rápido, no desmonte. Rapidíssimo. a indústria brasileira chega também a um nível de retrocesso gigantesco. Nenhum país rico chegou a ser rico sem ter uma indústria lançada. A indústria hoje comporta uma mão de obra mais concentrada, mais preparada, com um nível tanto maior, mas, companheiros, é fundamental a indústria. A indústria que é exatamente aquilo que provoca um processo mais amplo do desenvolvimento do país e a qualidade desse desenvolvimento. E nós estamos distanciando para não lembrar disso. Hoje é só trabalhador de serviço, é gente trabalhando com conta própria, não sei o quê, isso está virando o país. Então, na realidade, pessoal, aqui são as questões assim que eu considero imediato. Agora, alternativa estratégica, é porque nós temos que levar em conta não só alternativa imediata, nós temos que ter uma visão de mundo. E a alternativa estratégica é exatamente isso que nós temos dito no caso brasileiro. É o desafio da contemporaneidade para isso no Brasil ter um novo projeto nacional de desenvolvimento. Para vocês terem ideia, a questão do socialismo passa por isso. O que é que hoje indica a China de etnã e tudo? Só para pegar esses dois exemplos. A perspectiva é o socialismo, mas na fase atual é o desenvolvimento nacional autônomo sobre a produção de um Estado progressista. Essa aqui é a saída estratégica. isso cada vez mais passa a ser a questão chave. Por isso que esse é o desafio. A proposta nossa do programa do crescimento continua atual. Nós não podemos compreender, pessoal, que a gente já vai ter uma alternativa socialista sem passar por isso. É o exemplo hoje que eu disse por exemplo da China. É o centro da economia mundial. É o tipo de economia exatamente de um desenvolvimento nacional sobre a condição do Estado e planejada. O Vietnã é a mesma coisa. Esse é o processo na perspectiva de um socialismo. Ora, nós, que ainda temos que chegar ao poder e já vinham fazendo isso, mas ainda. Por isso que eu disse que eles eliminaram as bases de um projeto nacional que estava sendo montado para o Brasil associado com a região e projeto nacional de desenvolvimento e projeto de desenvolvimento da região. O BNDES tem um papel importante, todo esse trabalho que a gente fez aqui na América do Sul. O trabalho de integração foi feito. Por isso mesmo que esse é um caminho estratégico. Essa é uma questão que seria um outro tema de debate para a gente analisar mais detidamente o projeto nacional de desenvolvimento. Mas esse é um rumo estratégico. Não tem contras saídas. O que eu discuti aqui no primeiro momento é o imediato. Mas se você não tem essa visão de caminhar para isso, você fica bem negado. É isso exatamente que eu procurei dizer aqui para vocês. O capitalismo e a crise provocou um impacto muito grande sobre nós a partir de 2012. Isso é muito importante para a gente entender também o que é que aconteceu com o outro. A outra questão é que a presidenta Dilma tomou algumas medidas estratégicas. Por exemplo, o governo que mais baixou os juros foi quem enfrentou ou tentou enfrentar o sistema financeiro foi a Dilma. Os juros reais no Brasil chegou a 2%. Nós nunca tivemos um jogo real. Só que em função de uma realidade mundial que foi contraproducente a isso e quanto aos empresários essa história dela desonerar os empresários e ter mais capital para o investimento, isso não funcionou. Aliás, ela diz isso exatamente que é uma invasal do Cristo que é a paz. Sabe quanto ela liberou grosso modo para os empresários nesse sentido? 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais. Com o sentido do empresário reinvestir aquilo. Investir para o seu movimento. Eles embolsaram, empesoraram aqui e não fizeram investimento. Então, esse é um aspecto também importante da nossa compreensão desse período todo, digamos assim, de 2013 para cá. Como também em 2013 que eu já falei para vocês. 2013 é quando se dá um ponto de viragem. 2013 tem dois tipos de insatisfação. De um lado a inquilação popular que queria ir mais adiante. E por outro a insatisfação de setores de classe média alta que já acharam a que a mudança tinha ido longe demais e atingia eles. Então, essas duas tendências nas duas infestações de 2013 existiram. O que a grande mídia fez? Exatamente, passou a direcionar tudo contra a presidente da República criando uma visão de descrença, corrupção, gastança. Foi isso que eles procuraram capitalizar dentro dessa classe média alta. E exatamente essas forças que criei mais adiante foram exatamente ficando no segundo plano com a descrença. Não acreditar mais nesse governo que se juntou com aquela questão da conta, etc. Foi a partir daí exatamente que eles criaram aquilo que é importante que essa insurda diz isso, que é uma base social com o golpe. A base social com o golpe começa a surgir a partir daí. Eles vão criando essa base social na classe média alta para sustentar a deposição da pesquisa. Então, 2013 é muito emblemático porque cada um dá uma resposta ou procura entender 2013 o que de fato foi uma conjunção de interesses e de luta e que a mídia capitalizou aquela que interessava mas eles jogando tudo contra a crise negativa. Então, é emblemático essa questão de 2013. A Lava Japa também como motor da crise política. É um processo portanto que eu já disse aqui que eu sou louco no relógio. Naqueles momentos chave para que o impeachment ganhasse força eles agiam. aparecia exatamente as tais delações seletivas etc. Tudo foi feito dessa maneira. E as delações seletivas sempre para o PT. Não adiantava você fazer delação de PSDB de PMDB nada. Então, teve um trabalho exatamente uma espécie de um relógio político. Aqui entra alguns aspectos que é da nossa parte esse processo de colosão da agenda da esquerda e muito teve a ilusão e os limites nossos. Por quê? Porque na realidade existiu um fenômeno que é esse que é a burocracia a serviço para o adnominante. A burocracia do Estado. A composição social e política do governo quer dizer o governo duro o governo dil entra em choque com o caráter de classe desse governo. Porque a ideologia dessa casta que compõe o Estado personal é uma ideologia liberal, uma ideologia exatamente do preconceito, é uma ideologia da meritocracia. Então, esse pessoal não tem nenhuma perspectiva de esquerda. por isso que eu disse que uma coisa se chocou com a outra. Até mesmo o governo Lula e Dilma, sobretudo o governo Lula, deu mais autonomia ainda à Polícia Federal e ao Ministério Federal. Em vez exatamente de procurar levar em conta a composição do Estado, foi subestimado a estrutura do Estado. Ou seja, a gente podia agir mais mudando a composição dessa estrutura do Estado. aqui tem uma questão de ilusão. Então, são aspectos assim que são fundamentais. Por exemplo, aquele pessoal do Alava Jato lá de Paralíba, Paralíba do Mundo, disse, não sei porquê, 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 é gente que vem daquelas camadas médias do interior. Porque o Paraná tem muito esse produtor médio do interior, tem um papel dinâmico, etc. Os filhos vão exatamente formados naquelas academias, dentro dessa visão exatamente liberal, dentro dessa visão da chamada Casa Grande no Brasil, tem que ter sempre subompera, etc., etc. Isso que fala serbente. Aliás, Grams, analisando a situação da Itália, ele falava muito disso também. Então, se você não muda essa estrutura do Estado, ela se volta contra você. Lini já dizia isso no caso da Rússia. Então, aqui teve uma grande ilusão, como também acompanhamos, a subestimação dessa questão do núcleo do domínio contemporâneo do capitalismo. O núcleo do domínio contemporâneo do capitalismo, resumidamente, pessoal, é o que? Mídia e a oligarquia financeira. Esse casamento é broca, é batata. É exatamente aquilo que é o Estado dominante do capitalismo, a oligarquia financeira com mídia. A mídia é o instrumento deles hoje de se manter no poder. se antes era só o poder militar, ou seja, o poder rastacopo dos fuzis, como dizia Maldusia Túnia, agora é a mídia que joga esse papel. A mídia é fundamental. Não é por acaso que, entre o Trump nos Estados Unidos e as camadas liberais, a disputa é muito grande e a mídia toda depende exatamente da visão liberal, estabilíssima, defende essa visão liberal, neoliberal, globalização neoliberal, etc. Não é por acaso que o Deaconis, que é uma revista que é a revista famosa, famosa dos grandes negócios, desse aparato financeiro mundial, diz o seguinte, que a ida e a vitória de Trump abram para eles a seguinte questão, é preciso insistir do internacionalismo liberal, do internacionalismo liberal, isso de Econis, para você ver, portanto, que a disputa é muito grande também nesse sentido. E por fim, companheiros, essa ideia da crise política, há uma crise política, há uma crise política, crise política em que a justiça passa a ter finalidade política, aqui no Brasil não é um exemplo, a justiça passou a ter finalidade política, a mediação, a mediação de punho mediático substitui a mediação política e partidária, ou seja, a mediação passa a ser mediática e não mais política e partidária, esse é um outro aspecto importante, nas áreas populares, a substituição dos partidos e movimentos sociais pela exatamente religiosas, igrejas, cristãs e evangélicas. Vou pegar o exemplo do Rio de Janeiro. O exemplo do Rio de Janeiro, a chamada classe média C, a classe C a ser chamada, é que habita basicamente a zona oeste do Rio de Janeiro. É a mais populosa. E foi ali onde o Crivella teve a maior votação. Por quê? que ele tem uma presença dos evangélicos muito grande, que antes, só que vocês terem uma ideia, o Partido Comunista, através dos sindicatos, tinha um trabalho importante nessas áreas populares. Isso não existe mais, acabou. Pois é, fazer essa mediação. Agora a própria Igreja Universal, a Igreja do Crivella, que faz isso. Nós não penetramos nessas áreas mais. Ou sem penetrar, que eu digo no sentido das massas populares. E a Igreja passa a ser um instrumento importante deles. Quem faz essa mediação? Então, isso acontece em geral no país. Eu tenho exemplo, em janeiro, porque levou a própria vitória do Crivella. Mas essa é uma questão também importante. Então, o que eu quero dizer é que essa crise política, crise da política, crise dos partidos políticos, é uma fase importante com essas outras mediações. até mesmo, companheiros, essa situação de você ter o show business, que ocupa exatamente tudo. Um dos trabalhos desse Pedro Serrano é isso, a própria justiça. Hoje, o Moro, que é um juiz, ele está mais voltado para a opinião pública, para aquilo que na Graz Mery chamava da turba, que ele tem um devido processo legal. Ou seja, ele está olhando para ir, ele foi agora lá para Nova York fazer aula, chamado aqui por um grande ricasso do Brasil esse tema, e foi ele para uma universidade lá em Nova York. Na entrada ele lá foi ocupado pelo pessoal de, porra, quando avia esse cara para cá, ele viu lá o contra, dizendo, porra, você, lá no Brasil, luta contra a corrupção, está direcionada, é contra a esquerda, é contra os progressistas, pois, fizeram até ele lá. Porque, na realidade, hoje o Moro é o homem que procura ver exatamente a opinião pública, ele quer juízo para ver em cima do processo, ou dos altas que interessam, isso é porra, não existe nada disso. Hoje, exatamente, ele quer falar com a ajuda da mídia, a mídia fazer esse trabalho. É exatamente para a opinião pública, ela parece como um grande herói. Aquelas manifestações do dia 13, você vai lá, qual é a pesquisa? Aparece o quê? Como candidato a presidente da república em primeiro lugar, no ouro. E eles têm que apresentar uma liderança também. Tem a narrativa e tem a liderança. Então, essa é uma questão, uma coisa que nós vivemos numa época, que é necessário a gente considerar todos esses aspectos. Você veja mesmo, o trabalhador, o operário industrial, ele diminuiu muito. e agora, com a possibilidade da quarta revolução industrial, chamada indústria 4.0, o centro dessa revolução industrial é exatamente os robôs, a inteligência artificial, isso pode dar um salto gigante. Isso diminui o número de trabalhadores. se muitas dessas máquinas vão fazer aquilo que a inteligência humana fazia, imagina, imagina. Então, vai haver exatamente uma situação em que há uma diminuição muito grande da mundial para o operário. Os serviços é que crescem muito, quer dizer, tudo isso faz parte hoje de uma realidade portanto social, política, do ponto de vista das mídias, etc., que a gente tem que analisar e compreender essa nova situação. É isso que acontece. Eu fiz por aqui da família.